Timbiras, terra de Paveiras, beleza sem fim, jamais vista igual Timbiras, nosso empenho é verde e respeitada, ativa no progresso, avante na caminhada Por ti lutaremos em qualquer enroscada, por ti morreremos, Timbiras, terra amada Timbiras, Timbiras, terra de Palmeiras, beleza sem fim, jamais vista igual Timbiras, Timbiras, terra de Palmeiras, beleza sem fim, jamais vista igual Deslumbraram-se os nativos em um céu estrelado, deram ira a Timbiras sobre o manto azulado As tuas matas são riquezas, tuas Palmeiras como sura, os Timbiras descobriram dos teus filhos É doçura, Timbiras, Timbiras, terra de Palmeiras, beleza sem fim, jamais vista igual Timbiras, Timbiras, terra de Palmeiras, beleza sem fim, jamais vista igual Babassu é o teu produto, progresso e tradição A palmeira te enfeita e embeleza o Maranhão O Itapecuru te fertiliza, abastece a população Dá alimento para o povo e é centro de atração A palmeira te enfeita, abastece a população A palmeira te enfeita, abastece a população A palmeira te enfeita, abastece a população